Começa agora o programa A Voz do Povo com Edson Bona Apoio para Fusos e Ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tomac e Coptin E você que assiste pelo Youtube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar Alô, bom dia, estamos com mais um programa A Voz do Povo, todos os sábados de manhã, a partir das 11 horas No programa, na página A Voz do Povo e também pela página Timbó Mil Grau E nesta manhã, tenho a alegria de poder entrevistar a professora Marise Rosa Floriani Oldermal Presidente da Associação Equilíbrio Vital de Defesa do Meio Ambiente e dos Animais aqui de Timbó Bom dia professora, tudo bem com você? Bom dia Edson, bom dia ouvintes, estou à disposição para nós conversarmos um pouquinho sobre nossos animais Bem, desde já te agradeço professora por você ter cedido esse espaço, esse teu tempo Para poder falar um pouco sobre a associação Professora Marise, poderia falarmos para nós, as pessoas que estão em casa Quais os principais trabalhos da ONG hoje? A ONG foi fundada em 2004, de lá para cá a caminhada foi bastante longa Nós temos duas vertentes atualmente, começamos somente com castrações E hoje nós também temos sobre a arborização, isso nós poderíamos falar em outro momento A castração se faz importante porque ela dá uma certa segurança também às suas famílias E é o caminho, eu acho, para o futuro dos animais, assim como cuidados que devemos ter também nesse campo O que a ONG, a associação, muitas pessoas me questionam no dia a dia Sobre os animais abandonados nas ruas As pessoas que deixam, às vezes, os cachorinhos abandonados Ou que encontram numa rua, ou que se perdem esses cachorros Você como presidente, também representando a associação O que a associação pensa e teria nos dizer hoje O que a associação poderia nos dizer sobre esses cachorros abandonados? Edson, é o seguinte, nós não temos sede própria Nós nos reunimos mensalmente e sempre, assim, os problemas que tem com referência aos animais A gente discute e, assim, às vezes, até encontramos algumas soluções Com relação aos cães abandonados de rua, Timbó, no passado, talvez estivesse muito mais que hoje Hoje a gente sabe que existem mais famílias morando em Timbó, também cresce O progresso é inevitável e todas as famílias quase têm seus animais já Mas quando é abandonado, é alguém que, de repente, largou, não quis mais Ou então, uma cadela que, de repente, deu à luz e não tem onde colocar seus filhotes Vão ficando pela rua Quando isso acontece, na nossa rua, por exemplo A gente procura ver se esse animal não tem um dono Porque a gente conhece as famílias da rua São seus vizinhos E, muitas vezes, o que é feito? Esse cão não tem Alguém largou ali É um cão dócil Então, o que eles fazem, muitas vezes? Ele se torna um cão solitário Solidário Aquelas famílias, né? E alguém dá comida ou água Então, eles vão, assim, para as ruas Eles saem, eles voltam, né? É isso que é feito Nós não recolhemos esses animais Que nós não temos Que nós achamos que, de repente, poderá se tornar um depósito Porque, se fosse só isso Mas são outros problemas que eu não vou relatar aqui Que quem trabalha com isso sabe que não é fácil Existem pessoas que amam animais Então, assim, tem algumas famílias Ou algumas casas Que têm lares provisórios Então, eles pegam E colocam, às vezes, na rede social Bate uma foto E, muitas vezes, é o cão de alguma criança Que, porventura, não sei como Sumiu e ele não conseguiu mais retornar ao seu lar E, daí, ele vai ficando, né? Quando não, são, às vezes, atropelados Ou sacrificados por alguém, tá? Então, é isso que acontece hoje Então, ainda acho Nós, na ONG, estamos cientes Que o melhor caminho ainda é a castração Você pode ter um Mas, de repente, bem E pessoas que querem participar da associação Hoje, qual o procedimento, professora Marisa? Olha, de repente, nós, assim Nós temos uma diretoria constituída, né? Nós nos reunimos E, se a pessoa tiver interesse Ela entra em contato, certo? E deixa o seu nome Qual é o porquê que ela quer entrar na ONG Qual é o trabalho que ela quer desenvolver Porque, assim, é isso Muitas pessoas, às vezes, dizem Ah, eu tenho vontade de participar da ONG Então, assim, é muito fácil você dizer Eu vou Chega na hora de assumir alguma coisa Não quer Ou não aparece Ou por N motivos Então, sabe? É assim A pessoa tem que querer mesmo Porque são trabalhos que, às vezes, não aparecem na comunidade Mas são trabalhos de formiguinha Você vai trabalhando isso ao longo da caminhada Você vê que, desde que nós começamos na ONG Muitas pessoas já passaram pela ONG Claro, cada um tem o seu tempo E, na realidade, a gente fez, acho que, um bom trabalho já em Timbó Há já visto que Hoje somos, legalmente, a única ONG constituída Não conheço a outra em Timbó, tá? Então, a gente trabalha com Com tudo Com o que nós temos Dentro das nossas possibilidades As pessoas até podem Nos procurar De repente, aí eu tenho vontade Então, a gente leva para uma reunião E lá é discutido Também comentou que a associação Tem também O sistema de castração É isso? Vocês também têm A castração para as pessoas que não podem Que não têm Justamente Como funciona, professora Marisa? Poderia explicar um pouco também? As nossas queridas cachorreiras Como são legalmente chamadas São um grupo de pessoas Que têm essa habilidade em lidar e conversar Agora, durante a pandemia Houve, assim, uma certa retração Porque é normal, né? Pelo próprio Vamos por assim Do que nós estamos vivendo e passando E que, pelo jeito, vai persistir em um tempo Mas, assim, normalmente a pessoa Ela entra em contato Ela tem que fazer um cadastro Tem uma As pessoas que fazem o cadastro E depois, então Quando nós recebemos as verbas A gente usa ela especificamente Para a castração A verba que vem Ela é Hoje é 80% para a castração E 20% seria para a arborização Mas essa verba pode ser De repente Termos no futuro ou não Não se sabe Mas, a princípio É feito E daí é chamada As pessoas são pessoas de baixa renda E daí o pagamento Isso aí Se tem ou se não tem Elas fazem todo esse trabalho Junto às famílias Elas têm todo esse contato Tudo Então é feito por um grupo de pessoas Até o interessante seria Se você um dia pudesse conversar Com uma delas Ou com o grupo Que elas vão te dizer direitinho Porque, assim, ó Gente, nem tudo são flores nessa vida Elas têm problemas Às vezes elas são ameaçadas Como se elas tivessem, né O direito de fazer tudo certo Às vezes você pode errar Ou, né Então, agora, durante a pandemia Estávamos até preocupados Porque não pode aglomeração Aquela história toda Que a gente conhece bem Que são os protocolos de saúde Né Então, aos pouquinhos Estamos retornando Devagar e sempre Muito bem Também, professora Marise Também eu gostaria que a senhora O que a senhora pense Sobre um canil público Isso é interessante Seria interessante Para a nossa comunidade ou não? Olha Canil público Gente, assim, ó Todas as cidades Que têm um canil Têm N problemas Eu não vou dizer Que se não tem Também não tem Há vários fóruns Que eu participei As cidades reunidas Às vezes tinham Trinta, quarenta ou setenta Cidades diferentes Elas não faziam o trabalho Como o nosso de castração O nosso, às vezes Era um dos únicos Hoje talvez já mudou Esse perfil, né Mas eu vejo assim, ó É muito difícil Espera, como é que foi a pergunta ali, professor? É sobre o canil público Ah, o canil público Eu acho assim Primeiro lugar Ah, tá Vamos ter um canil Tá Aí o que que acontece? Quem vai trabalhar no canil? Todos têm sua vida particular Você não pode deixar o teu serviço Pra ficar Vamos porra Trabalhando só pra ONG Vinte e quatro horas Isso não existe Então assim Nós na época também Fomos ver, né Da possibilidade Tá Conversamos com o pessoal Da polícia Pra ver se eles podiam Nos auxiliar Eles disseram Olha, nós não temos Efetivo suficiente Porque às vezes tem Eles têm que atender chamadas E você sabe como é que é, né Aí falamos com os bombeiros Que também poderiam nos auxiliar Às vezes fazer um trabalho voluntário Mas também eles têm N problemas E nós chegamos à conclusão Na época Que não era viável Até ficamos assim Meio chateados no início Mas depois Com o passar dos anos Professor Edson, tá O que que aconteceu? Aconteceu que nós achamos Que realmente Nós estávamos no caminho certo A castração ainda é o melhor Por quê? Você tem um cão Ou uma cadela Que seja, eu falo cão em geral, né Você trata ele Olha aqui o meu Pequenininho aqui A poli dormindo Que é uma pincha Então assim, ó Se você tem um cão Que você cuida Não é porque abandoná-los Ou colocá-los numa Sabe? Então eu vejo assim As pessoas querem Existem lares provisórios Onde você tem Às vezes Eu sei de pessoas que tem De repente Oito, dez Até treze ou quinze Tá Mas depois elas começam a ver Que isso interfere na sua vida particular E elas não conseguem mais isso Então não é por aí o caminho Então eu acho que o público Quem tem, tem E já sabe os problemas que tem E nós não temos Eu acho que é uma benção de Deus Então a gente faz o trabalho O que? De castração Que ajuda também A dar assim Uma freada também, né? Um pouco E é o caminho Eu vejo que é o caminho E não tem Cada vez eu me convenço mais Ter carinho, amor Tratar bem Isso é importante E as crianças de hoje Amam animais É diferente do passado Então hoje assim O animal faz parte da vida Da família E lembrar sempre Que um animal desse Ele vive Muitos anos Ele se torna Ele vem como bebê E ele se torna Um idoso Essa minha poli aqui Que é de uma das minhas netas Ela já é A caminho Ela é uma idosa já Então assim Ela tem todo o cuidado A ração é outra Então assim A gente tem que aprender com isso A vida nos ensina E é um ser vivo Ser vivo Que está na nossa casa Que vai viver de 15 a 17 anos Dependendo da espécie Então por isso Que ainda acho que O melhor caminho, professor É a educação Que através da educação Você consegue atingir as crianças Que elas serão O futuro De amanhã Então elas vão ser o que? Vão ser médicas Vão ser engenheiros Vão ser vereadores Então elas vão cuidar de tudo E a vida vai estar sempre presente Hoje cada vez mais A gente vê até na televisão Quando mostra Que eles vão Eles já tem espaços Nos restaurantes Para os seus pets Existe uma série de coisas Que nós nem vamos entrar no médio Se nós teríamos que falar o dia inteiro Mas é isso Muito obrigado Pelas explicações Professora Marise Pois são perguntas Que durante o dia Da nossa caminhada Sempre nos abordam Então com essa entrevista Que eu tive com a professora aqui Muito também Muitas das respostas Vão tê-las A nossa comunidade Também eu queria Que você deixasse Agora Professora Marise As suas considerações finais Também deixasse Uma mensagem Para as pessoas Que tem o seu pet em casa Quem queira também Ter o seu cachorinho O que você pensa Sobre isso Por favor Eu não coloquei aqui Para você Mas minha formação É como bióloga E o biólogo Ele trata o que? A vida Então eu acho que A vida tem que ser preservada De alguma forma O que eu recomendo Assim É uma coisa pessoal Minha Mas eu acho que Cada uma sabe Nós não podemos Humanizar os nossos animais Eu acho que Cada coisa No seu devido lugar Nós temos que ter o que? Carinho Amor Tratar bem Dar as vacinas E ver o que é o melhor Para si Às vezes eu não consigo Ter um cão Na minha casa Mas eu amo animais Então você pode Ajudar uma entidade Você pode De repente Dar uma doação Nós temos CNPJ Temos tudo Na nossa ONG E temos pessoas Que às vezes Fazem uma doação Que com aquela pouca doação Que é feita Nós compramos o que? Ração Que às vezes Precisa dar Doar para alguém Ou né Um próprio grupo ali E acho que O caminho é esse Amor Carinho Cuidar bem Se eu não posso ter Eu não devo ter Então eu vou ajudar alguém Que eu acho que seria o mais correto Mas como nós não podemos Interferir na vida particular Das famílias Cada um sabe de si Então muito obrigado Professor Marise E até sábado que vem Se Deus quiser Então eu vou ajudar alguém 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 Eu vou ajudar alguém